Eu falo, vai, pra mim, pra eu ir. Pra minha mulher, às vezes, não é. Eu digo, amor, jogar a bola com os meninos, tomar uma cerveja. Uma meia-noite, eu tô em casa. Ela diz, vai. Vai. Aí eu, não vou, né? Vai mandar me matar? Que diabo é isso? Ela diz, não, fiquei ali tranquilo. Diz, que foi? Tu tá sério? Diz, não, porque eu queria ter de jogar a bola. Eu disse, eu disse pra tu ir, amor. Eu disse, vai. Eu disse, você não disse esse vai de agora, não. Eu disse, 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 eu